MÚSICA Nesse ritmo pesado Chama o bonde na pracinha No rolê das mana preta No curso da quebradinha Ah, vem pra rola conversar É potente, vai girar Vem com a gente transformar Ah, ah, ah Já rolei com as catadoras No rolê da mulherada Tem que vir pro enfrentamento Chega junto empoderada Ah, vem pra rola conversar É potente, vai girar Vem com a gente transformar Ah, ah, ah A pequena e a grande rola São sementes dessa história Pelos nossos ideais Não aos cortes sociais Ah, ah, ah Vem pra rola conversar É potente, vai girar Vem com a gente transformar Ah, ah, ah Vem com a gente transformar Ah, ah, ah Ah, ah Esse canto é doar Ah, ah É na roda conversar Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Obrigado.